Hello, class! How are you today? I'm fine. And you? Let's start in your class. Get in your class. Get your book, ok? We use workbook. Ok. Vamos usar, então, o nosso workbook. Alright. Pegue o workbook and open your workbook on page 19. Ok? Open your workbook on page 19. Página 19. Let's count, ok? Look at this picture, class. I have zero. Control. One. One. Caterpillar. Ok? Caterpillar. Largata. Look, this is a one. One. Two. One, two. Three. One, two, three. Four. One, two, three, four. And five. One, two, three, four. Five. In this activity, I have a five, six cards. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Olhem só, nesta página, I have the scissors. Eu tenho uma tesoura. Então, neste pontilhado, em todo o pontilhado, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão recortar. Podem arrancar esta folha e recortar, ok? Ela virará seis cards com os numbers. É interessante que vocês façam o trace the number zero, the number one, the number two, three, four, five. And color two, ok? E colorir também. Use your pencil or crayon and color this picture. Bem bonito, ok? E depois vocês terão esses números como cards para vocês utilizarem para contar. Let's count. Feito isso, nós vamos agora para a page twenty-one. Vamos lá? I'm sorry. Page twenty-one. Ok? Em page twenty-one, they say, let's check. Esta página entra como um review do que nós aprendemos. I have three exercises. One, my favorite new word is. Vamos ler? Vamos ler? Drone. This one. Call. Cook. What's your favorite new word? Vocês vão circular. For example. If my new word, my favorite new word is cook. I cycle. This cook. And you. What's your favorite new word? Esta, lembrando que esta atividade, ela é pessoal, tá? Então, vocês vão escrever para a teacher qual é a sua palavra favorita, nova. Drone, que é o tambor. Call. A vaca. Or cook. O cook. Ok? Number two. In the history, what can they see? Do you remember the history? Vamos ouvir novamente? Vou colocar para vocês. Lembra daquela história que a teacher vendava aos olhos e tinha que adivinhar o que era? Vou colocar bem rapidinha esta história para a gente poder fazer o exercício. E vocês se lembrarem, ok? Vamos lá. Unit two. My five senses. Story. What is it? Use your hands to feel. Is it big? Yes, it is. It feels like a wall. What does it feel like? It feels like a tree. What does it feel like? It feels like a rope. Ok. Let's look. What do you see? It's an elephant. Do you remember the history? Era aquela história que a teacher fechava os olhos das crianças, né? E elas tinham que tocar e sentir e dizer o que era. So, in the story, what can they see? Vocês se lembram da história? O que vocês podiam ver na história? The rope, the tree, or elephant? Também uma pergunta pessoal, né? In my opinion, I can't see the elephant. And you? Qual vai ser o seu? The number three. I like to, to see, to hear, or to feel. Esta é muito pessoal. O que você gosta de fazer? Ver, ouvir, ou sentir? Então, see, hear, or feel. Você escolherá o seu preferido. Ok? E vai fazer um círculo também. Igual a gente fez nos outros exercícios. Ok, class? Class, today é só para terminar a sua aula e dizer tchau, 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 tchau.